Queridos irmãos, enquanto as nossas crianças caminhem em direção ao ambiente onde elas receberão a instrução da Palavra de Deus, eu convido você a abrir a Palavra do Senhor aqui no livro do profeta Obadias, versículos de número 15 até o versículo 21. Hoje nós encerraremos com a graça de Deus a exposição deste livro precioso, dessa profecia tão oportuna, tão relevante para os nossos dias. Está escrito no livro do profeta Obadias, versículo de número 15 até o versículo de número 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito o tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu monte santo, ou no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negebe possuirão os montes de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e a Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus e até a Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Safarate, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. A vitória do povo de Deus. Finalmente, a vitória do povo de Deus. Quando nós ouvimos pelos telejornais sobre a operação Lava Jato, é provável que, por conta do nosso pessimismo, por conta de muitas outras investigações que não tinham dado em nada, talvez muitos de nós, dentro daquele contexto, ouvimos e talvez até comentamos. Isso aí não vai dar em nada. Isso vai dar em pizza. Não é uma expressão que se usa assim, isso vai dar em pizza. E, de repente, os investigadores, delegados e outras autoridades do Ministério Público começaram a cavar, e a cavar mais fundo, e a cruzar as informações, e pessoas importantes no cenário político, empresários, e eles foram se tornando réus. E, à medida que avançava, dentro do desfalque no cofre público, de todas as mazelas, de tanta corrupção, de muito dinheiro que foi apanhado de modo ilegítimo e alheio, de repente, começamos a vislumbrar uma possibilidade de que aquilo ia chegar a um resultado em que as pessoas seriam penalizadas. E, de repente, aqui e ali, e acolá, um senador, um deputado federal e outras autoridades, e nós fomos vendo que o delegado federal foi enjaulando essas pessoas e o processo andou. E, diante daquele cenário em que muita verba, muito dinheiro tinha sido angariado de modo ilegítimo, a Petrobras e de outras instituições, algumas que nem vieram à tona, como dizem alguns especialistas em política e em economia. E nós vimos, vimos, então, pela primeira vez, que uma pequena fatia, uma pequena fatia diante de tudo aquilo que foi roubado, começou a ser devolvido aos cofres públicos. Está acontecendo, está em curso ainda, e a gente vê que uma autoridade do Estado do Rio de Janeiro, nessa semana, já se dispôs, inclusive, a devolver ou entregar para a justiça a sua casinha, que, na declaração de imposto de renda, tinha colocado lá no valor de 200 mil, enquanto que vale 8 milhões. É pouco. Mas eu confesso que, embora eu tenha uma mentalidade leiga nesse cenário político, mas enquanto cidadão brasileiro, e visto que fui alcançado pelo Evangelho, que faz com que eu tenha fome e sede de justiça, eu comecei a me alegrar e a reguzijar e pensei que nem tudo está perdido nessa pátria, há solução, há solução, ainda há homens e mulheres que são sérios e que estão dispostos a fazer o que é certo nesse país. Eu começo com esse cenário que você é conhecido de todos nós, porque o texto que nós lemos, ele vem para falar de um povo que tinha sido saqueado, de um povo que perdeu a sua terra, de um povo que perdeu os seus bens, e que agora, dentro desse cenário de uma profecia em que Obadias está se dirigindo a um povo chamado Edom, um povo que está sob a disciplina de Deus, em que Deus já havia atacado, conforme nós vimos a semana passada, o aspecto da estrutura social, atacando a estrutura social do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual, militar, e dentro desse contexto, desse povo que está sob o juízo de Deus, Deus faz uma promessa àqueles que tinham sido arrancados da sua plátria, falando, vai ser devolvido tudo. Vocês voltarão a viver na terra de vocês. Aquilo que foi saqueado será devolvido. E mais, aqueles que fizeram com que vocês experimentassem essa calamidade, vivessem nessa situação difícil, de angústia, eu vou penalizar todas elas. O que nós vemos no nosso cenário, no contexto brasileiro, não está sendo devolvido tudo. E provavelmente nós não veremos toda a fortuna que foi arrancada dos cofres públicos. Deus, entretanto, ele não faz a coisa com parcialidade, porque é de Deus ninguém se zomba. Não é possível ludibriar o Senhor nosso Deus. Não é possível ocultar as coisas do Senhor nosso Deus. Deus vê tudo. Deus conhece tudo. E Deus está agindo, meus irmãos. Muito embora nós pensemos que parece que o nosso time está perdendo, não está perdendo. todos terão que prestar contas a Deus e Deus há de punir todas elas. E aqui nesse texto que nós lemos, a vitória de Deus, a vitória do povo de Deus, nós vemos isso e podemos ver isso por meio de quatro ensinos que aqui eu quero compartilhar com vocês nessa noite. seguinte, os inimigos de Deus serão executados, nós vamos ver que Deus vai dar livramento para o seu povo, Deus vai fazer com que o seu povo tome posse novamente da sua herança e o reino do Messias será estabelecido. Então, eu chamo a sua atenção para nós olharmos esse texto nessa noite, olhando para essas quatro verdades que atestam a vitória do povo de Deus. A primeira verdade é que os inimigos serão executados. Chama a sua atenção para o versículo 15, 16 e versículo de número 18, que diz assim, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. E versículo de número 18 diz assim, a casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho, aqueles incendiarão a este e o consumirão e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Aqui nós vemos, meus irmãos, que neste versículo de número 15, Deus vinha falando sobre o seu juízo sobre Edom. O tempo todo a sentença é contra Edom. Mas quando nós chegamos neste versículo de número 15, a profecia de Obadia sai do particular para o geral, como que apresentando que Edom é uma espécie de paradigma, de protótipo em que Deus vai punir Edom e, consequentemente, ele servirá de exemplo para a punição de todas as outras nações. É por isso que o texto começa dizendo, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Antes, o profeta vinha falando do juízo de Deus, do julgamento de Deus sobre Edom. Mas havia outras nações que tinham participado, que tinham intentado contra o povo de Deus, que participou daquela trama e fez com que o povo de Deus vivesse um momento de calamidade, de angústia, de desespero. E agora Deus fala assim, há um dia, existe o dia do Senhor, e esse dia do Senhor está prestes a vir, e esse dia vai fazer com que todas as nações, indistintamente, indiferentemente do que elas têm ou daquilo que elas deixaram de ter, elas terão que prestar contas a Deus. E aí o texto diz, como tu fizeste, já fazendo alusão a Edom, para mostrar que Edom, dentro desse cenário da penalização de Deus, do julgamento de Deus, do justo juízo de Deus, Edom serve como que exemplo, para dizer, ninguém passa desapercebido. Edom maltratou o meu povo, Edom atacou o meu povo, Edom foi violento com o meu povo, Edom zombou do meu povo, Edom tratou de modo escarnioso do meu povo. Mas eu vou punir Edom, e consequentemente punirei todas as nações. E aqui, meus queridos irmãos, nós vamos perceber que neste livro de Obadias, este conceito de dia é um conceito muito especial. Aliás, no Antigo Testamento, este conceito é um conceito muito especial, dentro da esfera histórica, existencial e escatológica. Explico o que quero dizer com isso. Se você olhar para o conceito de dia, no versículo de número 8, diz assim, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, em que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, a que dia tinha a ver com aquele fluxo histórico? Em que Deus tem uma sentença já dada para o povo de Esaú, ou os descendentes de Esaú, no caso aqui, Edom, em que Deus está falando que vai punir os intelectuais. E dentro desse contexto, é num contexto histórico próximo. Quando você analisa o conceito dia, no versículo 11, versículo 12, 13, o conceito dia tem a ver com a história de cada um de nós dentro de uma esfera existencial. É aquele dia que nós poderíamos dizer o seguinte, é aquele dia que você também enfrenta o dia mal, o seu dia mal, o dia da sua tristeza, o dia do seu abatimento, o dia da sua angústia, o dia da dor, o dia da separação, o dia em que a sua casa parece que vai desmoronar. Nós também temos esse dia da nossa própria história, da nossa própria existência, que parece que tudo conspira contra nós. Nós choramos, nós ficamos angustiados, e nós olhamos para o cenário, e parece que não tem solução. Existe este dia, talvez você esteja vivendo esse dia, talvez o seu dia de hoje é um dia mau. Existe esse dia. Eu já experimentei esse dia, e tenho experimentado esse dia. Esse dia da minha existência tem sido marcado também por lágrimas. Esse dia dessa minha existência tem sido marcado também por angústias. Esse dia da minha existência também tem sido marcado por abatimento. Talvez você já teve dias assim, como Israel teve, talvez não da mesma natureza, mas também enfrentando seus percalços. Sua dor, sua perda, sua luta, seu desespero que invade o seu coração, esse é o dia da nossa própria história, e que marca a nossa existência efêmera, marcada por inquietações, num espaço de tempo que é curto, ilimitado. Ah, meus irmãos, é como disse Jó, O homem nascido de mulher, o seu tempo é breve e cheio de inquietações, de toda sorte, de toda natureza. Mas, meus irmãos, quando nós voltamos para o capítulo, ou para o versículo de número 15, quando aqui o conceito dia, dia do senhor, aqui já é o dia que tem a ver com a história, mas apontando para essa esfera escatológica, futura, em que a sentença já tinha sido lavrada contra Edom, mas também que está sendo lavrada contra as nações ímpias, que viveram alheias à vontade de Deus, que se opuseram à vontade de Deus, que resistiram e perseguiram ao povo de Deus. Talvez, você olha para esse texto, e você pensa, mas, pastor, ainda bem que esse dia do senhor é dia só para as nações, é dia só para os descendentes de Esaú, que bom que eu, enquanto indivíduo, não estou nessa configuração, nessa classificação do profeta. Eu quero lhe dizer que se você não está em Jesus, você, nesse dia do senhor, você será punido também, por conta do seu coração arredio, por conta da sua incredulidade, por conta das coisas que você fez, às luzes e no anonimato, nas luzes e nas trevas, Deus vê tudo, e se você não está em Cristo, esse grande dia te aguarda, está na agenda de Deus, e todos nós, teremos que comparecer, à presença, de Deus. nesse dia, em que o senhor nosso Deus, aqui, nesse texto, vai falar com o Edom, olha Edom, o que você plantou, aqui nós temos uma clara menção, irmãos, da lei da semeadura, assim, se fará contigo, o teu mal feito, tornará, sob a tua cabeça, o que você plantou, Edom, você vai colher, isso virá contra ti, se num período, num dado momento, Edom, juntamente com as nações, aqui nessa linguagem do versículo de número 16, como diz assim, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, dentro de um conceito, em que Deus faz um trocadilho de palavras, mostrando que naquele dia, dia da angústia de Israel, em que houve como que uma espécie de celebração, de culto, de regozito, por conta da derrota de Israel, Deus fala, vocês vão beber no monte, no meu santo monte também, só que agora, o que vocês vão beber, é o cálice da minha ira, é o cálice do meu juízo, eu vou punir vocês, como vocês fizeram, contra os meus filhos, contra o meu povo, vocês beberão, mas não vai ser uma bebida, que vai trazer alegria, e gozo, como naqueles dias, em que vocês, se alegraram, ao verem a derrota, e a calamidade, do meu povo, e aí, nesse contexto, em que Deus vai executar, os inimigos do seu povo, atestando assim, a vitória do povo de Deus, Deus usa essa linguagem, da junção, das tribos, que estavam divididas, falando, a casa de Jacó, será fogo, e a casa de José, versículo 18, chama, e a casa de Esaú, restolho, aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará, da casa de Esaú, porque o Senhor, o falou, essa linguagem, que é utilizada aqui, de Jacó e José, é uma clara alusão, você deve se lembrar, que historicamente, as tribos tinham se rompido, passou-se a existir, dez tribos, que ficou conhecido, como, o reino do norte, e o reino do sul, formado por Judá e Benjamim, e nesse período histórico, eles estão distantes, eles estão ali, são povos de Deus, estão sofrendo, as penalidades, por conta dos seus pecados, em que os ímpios, vêm, e julgam o povo de Deus, subjulgam o povo de Deus, mas agora, Deus usa essa linguagem, fogo e chama, e coloca, Esaú, ou os descendentes de Esaú, como restolho, e a chama e o fogo, nessa junção, agora, nessa parceria, de povo de Deus, que estava distanciado, e afastado um do outro, eles se unem, e eles são instrumentos de Deus, para que Deus execute Edom, para que Deus puna Edom, mas é uma punição, irmãos, por meio da qual, e a história dá conta disso, em que Edom seria dizimado, eliminado do mapa, definitivamente, isso iniciou-se no ano 300 a.C., e culminou com o Império Romano, em 165 a.C., eles foram removidos do Monte C.I., eles foram retirados de lá, e Deus usou todos esses instrumentos, para punir os inimigos do seu povo. Meus queridos irmãos, e a razão de acontecer, e a razão disso se concretizar, não está no poder do povo de Deus, está no próprio Deus, quando o texto diz assim, porque o Senhor o falou. E aqui permita, meus irmãos, destacar um ponto aqui, que eu acho que é muito importante. a nossa geração tem perdido essa perspectiva do Deus que fala. é por isso que, em muitos casos, muitos de nós, em um ambiente de culto, ficamos desatentos, divagamos, o corpo está aqui, mas o Espírito está longe daqui. é por isso que há muitos de nós, que às vezes, no ambiente de culto, usando o recurso da tecnologia, faz desse ambiente, para atualizar o Facebook, olhar o WhatsApp, para ver quantas mensagens foram recebidas, porque você perdeu a noção, de que Deus fala, de que Deus está falando, e por conta disso, você poderá sofrer, as penalidades eternas, da parte de Deus. Tome cuidado, meu irmão, não perca a perspectiva do Deus, que fala pela palavra. Quando os ministros da palavra de Deus, abrem a escritura, eles não estão aqui apenas, para trazer informações escriturísticas, nem para entreter o povo, é para alertar o povo, do perigo grande e grave, de ignorar a voz do Senhor, nosso Deus. O que Deus falou, e o que Deus está falando, Deus cumprirá, queridos irmãos. Mas em segundo lugar, o povo da aliança, será restaurado, será poupado, e isso atesta a vitória do povo de Deus. Versículo de número 17, diz assim, mas no monte Sião, haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó, possuirão as suas herdades. Você se lembra quando Deus, no exercício da manifestação, do seu juízo, da sua ira, Deus orientou Moisés, e falou com Moisés, que então, ele mataria os primogênitos, do Egito, a começar pelo filho primogênito de Faraó. Mas dentro de um mesmo contexto, de um mesmo contexto geográfico, numa mesma terra em que os hebreus estão habitando e convivendo com os inimigos do povo de Deus, com aqueles que tripudiavam o povo de Deus, que humilhavam o povo de Deus, Deus diz, olha, tem uma coisa boa para ser dita para o povo de Deus, mate o cordeiro, pegue o sangue do cordeiro, e chegue nos umbrais da porta, e passe o sangue do cordeiro, porque quando o anjo da morte chegar, e ele vê o sinal na porta, ele passará por cima. Aquilo era uma clara evidência, um sinal de que aquela família, que residia ali embaixo daquele teto, era uma família que estava inserida numa relação pactual com Deus. Aquele povo, num cenário geográfico, em que os outros estavam sendo punidos com a morte, estavam assegurados que eles seriam poupados, que eles receberiam o livramento da parte de Deus. Pois bem, queridos, dentro desse contexto aqui, Deus estava falando assim, eu vou punir Edom, eu vou punir naquele grande dia, todas as nações. Mas há uma coisa boa que vocês precisam ouvir, que vocês precisam se apropriar, haverá livramento, o monte santo, lá haverá livramento. Naquele grande dia, meus irmãos, quando o Senhor vai fazer com que todos compareçam diante dEle, para sentenciá-los, para puni-los, e lançá-los no inferno, ao povo de Deus, para o povo de Deus, haverá salvação. No mesmo contexto, no mesmo dia, em que muitos chorarão, em que muitos ficarão angustiados, em que muitos serão tomados de pavor, ao povo de Deus, será tomado de regozijo, bendito seja Deus, porque os ípios serão punidos, mas o povo de Deus será poupado, os ípios serão lançados no inferno, mas o povo de Deus será guindado para os céus, para habitar os novos céus, e a nova terra, na companhia do Senhor Jesus, dos seus santos anjos, e nunca mais, e nunca mais, experimentaremos, dias da nossa existência, marcados pelo sofrimento. Ah, os inimigos serão punidos, mas no monte Sião haverá livramento. Aqueles que são de Deus, estarão escondidos. Aqueles que estão escondidos em Jesus Cristo, não terão que enfrentar o justo juízo de Deus. Eles estão debaixo do abrigo do reino de Deus, e estando debaixo do abrigo do reino de Deus, eles estão terminantemente seguros. E a pergunta é, naquele dia em que todos, teremos que comparecer diante do Senhor, haverá livramento para você? Existe na sua vida a marca do sangue do cordeiro? O sangue foi derramado há mais de dois mil anos, lá no Calvário, mas existe a marca do sangue do cordeiro, sobre a sua vida, em que você pode dizer, eu estou protegido? Aprove a Deus, me protegei, quando eu confiei e criei no Filho dEle, Ele então me deu esta garantia, de que eu estou guardado. Haverá livramento no monte Santo de Sião. Em terceiro lugar, a vitória do povo de Deus, pode ser marcada, pela terceira verdade, o povo recuperará o seu território. Essa é uma linguagem muito importante, no contexto da antiga dispensação, porque você deve se lembrar, que a terra de Canaã, foi um presente de Deus, prometido aos patriarcas. Abraão morreu sem a possuir definitivamente aquela terra. Isaac igualmente, mas a partir de Jacó e dos filhos de Jacó, das doze tribos, que são oriundas de Jacó, que formam a nação, depois de mais de quatrocentos anos, Deus arranca aquele povo do Egito, Deus conduz aquele povo pelo deserto, diz a Bíblia que as vestes não envelheceram, as sandálias também não, aquele povo comeu o pão dos céus, o pão dos anjos, diz o livro dos Salmos, e eles então foram conduzidos, e definitivamente introduzidos na terra prometida. E aquele território então se torna a propriedade daquele povo. Mas aquele povo tinha que ter destronado alguns inimigos, e por que eles se acomodaram, e é por conta disso que nós vemos aqueles fracassos no livro de Juízes, eles recuaram, e não avançaram diante da promessa de Deus, em conquistar todos os territórios da terra de Canaã, alguns inimigos ficaram ali ainda. E nesse fluxo da história, não é incomum em momentos ou noutros, os inimigos atacarem, e se apropriarem da terra, como elemento também que fazia parte da disciplina de Deus. E isso trazia muita angústia, meus irmãos, para aqueles descendentes de Abraão. Mas agora, Deus fala com eles, e fala, olha, tudo aquilo que vocês perderam, tudo aquilo que foi invadido pelo inimigo, o inimigo passou a residir no território de vocês, vocês hão de recuperar tudo isso. Os da casa de Jacó, versículo 17, possuirão as suas herdades. Diz aí o texto, versículo 19, os de Negev possuirão o monte de Esaú, os da planície aos filisteus, possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamin possuirá a Gileade. Os cativos, versículo 20, os cativos do exército, dos filhos de Israel, possuirão os cananeus, e até Sarepta. Esses soldados que são arrancados de Israel, que são levados para a Babilônia, que vivem na Babilônia, por cerca de 70 anos no cativeiro, Deus diz, agora quando eles experimentarão a restauração, eles se apropriarão, eles tomarão posse da herança que lhe é deles, por garantir, por conta da promessa. Queridos irmãos, nós às vezes não mensuramos o quão era importante para aqueles irmãos da antiga dispensação, dessa noção de voltar novamente para a sua terra. de possuir aquela terra que produz leite e mel de modo abundante. Uma terra que tinha como sinal a ratificação da promessa de Deus e do cumprimento da sua promessa. E agora, nesse contexto em que Deus fala desse grande dia, Deus fala, tudo será devolvido para vocês. é de vocês, novamente. Queridos, nós precisamos atentar para o fato em que Deus nos fez uma promessa que sobrepõe aquela que estava numa esfera terrena, que fazia alusão àquela que nos foi garantida pelo descendente de Davi, pelo descendente de Abraão, que tem a ver com a nova Jerusalém. É nossa. Nos é prometida. E é ela que nos aguarda. Mas nessa esfera do exercício daquilo que a igreja foi chamada a fazer, ela avança nesse processo em que o reino de Deus vai se estabelecendo. em que corações vão sendo alcançados, em que famílias vão sendo transformadas, em que onde o diabo imperava e dominava, a luz e a presença do reino de Deus vem para dissipar as trevas, fazer com que a treva recue. E o reino de Deus vai se expandindo e alcançando todos os territórios. A vitória do povo de Deus é marcada pela recuperação daquilo que foi perdido, daquilo que foi ocupado pelas trevas por muito tempo. E eu caminho para destacar o último ponto que fala sobre a vitória do povo de Deus. Eu chamo a sua atenção para o versículo 21 que diz assim, salvadores hão de subir ao Monte Sião para julgarem o Monte de Esaú e o reino será do Senhor. Deixe-me lhe fornecer uma dica que quando você estiver lendo a escritura em que ela vem pintando esse cenário que se cruza com a economia e a política de nações vizinhas de Israel. você quando estiver fazendo essa leitura você deve notar que a questão nevrálgica crucial dentro desse contexto do paradoxo de reinos é um contraste com o reino do Messias que está para se instalar. Deixe-me exemplificar isso. Quando você está lendo o embate entre Golias e Davi não é uma questão só política é uma questão de reino é uma questão de fé. Quando Golias sai em direção preste atenção nisso para você aprender a fazer essa leitura no Antigo Testamento nos livros históricos e nos livros dos profetas. Quando Golias sai em direção a Davi ele sai em nome dos seus deuses. É uma questão de reino. de reino de trevas com reino de luz de quem há de prevalecer. E Davi quando vem na sua fragilidade ele vem e diz tu vens contra mim com espadas e lanças mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Às vezes nós ficamos olhando para a vitória do gigante ou para a vitória de Davi contra Golias contra o gigante dentro de uma esfera de uma mensagem que às vezes é uma mensagem motivacional você pode vencer e nos esquecemos que a questão é muito maior do que isso é uma questão de predomínio de reino quando Deus está falando que ele vai vencer essas nações ímpias ele está mostrando o seguinte o meu reino há de prevalecer o meu reino há de vencer as trevas as trevas não vencerão a luz ainda que em um determinado momento parece que as trevas vão avançando e vão predominando e a impiedade vai campeando toda e permeando toda a sociedade não o reino será do senhor aqui nós vemos que dentro desse contexto que ele está finalizando ele fala assim salvadores hão de subir ao monte o que isso quer dizer irmãos você deve se lembrar que dentro da esfera da aliança você tem agentes que são espécie de mediadores que são instrumento dentro dessa esfera em que o reino de Deus vai sendo estabelecido em que o reino de Deus vai ganhando força aspecto visível dentro da vivência humana a participação da instrumentalidade humana em que Deus quis assim fazê-lo você percebe que isso há uma relação preciosa no que tange aquilo que a igreja faz você percebe que dentro dessa esfera em que a igreja é chamada para propagar o evangelho é como se essa linguagem aplicando a dimensão do novo testamento ou da nova dispensação salvadores hão de subir o monte de Sião para julgar o monte de Esaú você se lembra que certa feita Paulo está corrigindo os equívocos da igreja de Corinto em que tinha irmãos que estavam levando seus irmãos para serem julgados nos tribunais romano e Paulo fala assim não tem gente inteligente aí no meio de vocês não? não tem um sábio aí não? vocês não sabem que vocês hão de julgar os anjos como que vocês sujeitam os irmãos de vocês a um tribunal numa esfera cívica digamos assim aqui meus irmãos nós estamos tomando a consciência de que o povo de Deus de que o reino de Deus uma vez que o juízo de Deus que o dia do Senhor vai fazer com que todos os inimigos de Deus sejam penalizados Deus está falando e o reino será do Senhor e o reino será do Senhor isso é revigorante isso aquece o meu coração porque as vezes a gente olha para a história da igreja e a gente olha um pouco mais para a igreja irmãos nossos que vivem em lugares hostis no oriente na Ásia na África em outros lugares onde crentes morrem onde crentes são dizimados por conta do evangelho e a gente olha e pensa assim parece que as trevas estão encurralando a igreja não estão não estão missionários que estão para ir para a Europa para a Itália o reino o reino da luz vai ser estabelecido o reino será do Senhor Deus vai prevalecer eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse estou caminhando para finalizar no capítulo de número 11 versículo 15 porque este estabelecimento deste reino já teve início meus irmãos ele está no processo da plenificação da consumação plena capítulo 11 de Apocalipse versículo de número 15 está escrito assim o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu Cristo quando o senhor Jesus se manifestou quando ele se encarnou ali estava a bandeira de que o reino de Deus o governo de Deus havia chegado entre os homens e que o reino das trevas agora tinha que recuar à medida que a igreja avança à medida que os salvadores avançam na pregação do evangelho o reino recua e a luz da glória do salvador Jesus Cristo se torna um referencial para que as nações e os povos olhem para a sua face eu penso que os jovens adolescentes e jovens que aqui estão talvez os mais adultos porque talvez não tenha preço mas tem um dos filmes do senhor dos anéis que eu não me lembro qual exatamente já vi a trilogia em que aqueles monstros fortes bem armados marcham contra o reino da luz com vigor e eles com aquela cara amedrontadora e parece que o reino vai perder até que de repente surgem num cavalo branco lembram-se dessa cena? eu não me lembro do nome do personagem eu não sou bom nisso Gandalf Gandalf tô tão ruim assim não né João tô tão ruim assim não e de repente quando parece que tudo vai acabar de repente aquela luz impactante encurrala as trevas empurra as trevas e os inimigos de cara feia começam sucumbir diante do fulgor da luz e o reino será do senhor eu acho que é uma produção de Tolkien né? aqueles caras sabiam traduzir verdades do evangelho não fique amedrontado não meu irmão com esse dia mal que as vezes te assola esse dia que traz pavor e medo não tenha medo haverá um dia haverá um dia de glória de gozo para os remidos um dia que seremos ajuntados e abraçados pelo nosso salvador a vitória do povo de Deus é marcada pelo estabelecimento definitivo do reino do Messias que Deus nos abençoe que Deus nos ajude coloque-se de pé por favor vamos que Deus se